Minutos de esperança com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O texto de hoje está no livro de Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18 Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu e orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos Elias foi um dos grandes profetas de Deus pouca coisa sabemos dele antes do início do seu ministério o seu nome significa Jeová é o meu Deus ele foi chamado para o ministério profético em um dos piores períodos da história de Israel um período marcado por crise, fome, miséria, corrupção, apostasia e diante disso nos vem a pergunta, como ele sobreviveu a tudo isso? vou mostrar para você a receita vitoriosa de Elias primeiro, Elias confiou em Deus ninguém é capaz de sobreviver às crises que este mundo impõe sobre nós sem confiar inteiramente em Deus é ele que nos sustenta em meio às mais terríveis calamidades às perseguições, aos perigos de morte sem confiança em Deus, desfalecemos, desistimos, fugimos, buscamos os atalhos Elias confiou em Deus e foi vitorioso se você quer ser vitorioso, não desista de suas batalhas não fuja delas, enfrente-as com Deus quando temos essa atitude, as nossas batalhas tornam-se as batalhas de Deus segunda coisa, Elias também teve que aprender a depender de Deus ao contrário do que muita gente pensa depender de Deus não é uma tarefa fácil é preciso ter fé a trajetória de Elias nos ensina isso ora bebendo água de um ribeiro ora se alimentando de pão e carne trazidos pelos corvos ora sendo sustentado por uma pobre viúva ora alimentando-se de pão e água trazidos por um anjo com certeza, a confiança de Elias não estava depositada nos corvos nem na viúva, nem mesmo no anjo mas no Jeová-Geré ou seja, o Senhor que provê e uma terceira coisa Elias em meio às crises aprendeu a ter intimidade com Deus o seu ministério não foi marcado apenas por profecias mas também por muitos milagres e todos eles demonstram claramente que Elias era um homem que vivia uma íntima comunhão com Deus a maior prova disso é que, semelhante a Enoch, Deus o tomou para si então, confiança, dependência e intimidade com Deus são a receita para enfrentarmos as nossas crises e suportarmos, por quanto tempo for necessário, as maiores provações lembre-se, Jeová não foi apenas o Deus de Elias ele quer ser também o seu Deus se você deseja tê-lo como seu Deus feche os seus olhos e ore comigo querido Deus e Pai obrigado porque Tu és o nosso Deus o Deus que nos sustenta o Deus que provê o Deus que nos alcança nos momentos mais difíceis da nossa vida o que queremos nesta hora é suplicar-te que nos dê a confiança que nos dê a intimidade e que nos dê, Pai, a certeza que Elias tinha no seu coração de que ele nunca estava sozinho o que queremos, Pai, é sentirmos que ao Teu lado estamos seguros independente do que tivermos que passar ou enfrentar que seja esse, Pai, mais um dia de vitórias em nossa vida que seja esse mais um dia onde a nossa confiança, a nossa dependência no Senhor aumente muito e a gente sinta o reflexo disso na nossa maneira de ver todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor toma-nos, portanto, em Tuas mãos e nos abençoe é o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus Amém que bom podermos orar, não é? se você está necessitado de oração seja por você, pela sua família, por um amigo ou por qualquer coisa que esteja tirando o seu sono a sua tranquilidade deixa aí nesse vídeo abaixo o motivo especial e nós vamos estar de maneira muito especial intercedendo por você e por todas as suas necessidades e não se esqueça de uma coisa importante inscreva-se em nosso canal compartilhe os nossos vídeos e multiplique a esperança que Deus te abençoe que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro se Deus assim o permitir compartilhe este vídeo nas suas redes sociais compartilhe esperança